É o DJ Derick, o moleque é fota É vilão? É o Andraca? É o que? Caralho! DJ Luana SP É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexa Já te codei, te codei não As meninas do Mandela tá fudendo de mortal Já te codei, te codei não As meninas do Mandela tá fudendo de mortal Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexa Não se assusta, só mexa Já te codei, te codei não As meninas do Mandela tá fudendo de mortal Ah, puta, 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 fudendo de mortal Já te codei, te codei não As meninas do Mandela tá fudendo de mortal Canal Funk! Sou eu, porra, ao trem! Em bica!